Não, olha essa produção, eu deixei todo o meu cenário vermelho, não tem nem luz pra vocês conseguirem me ver E olha isso aqui Maquiagem de Chernobyl Eu tentei fazer um negócio, deu errado, aí eu falei Tudo bom, então eu vou fazer um vampiro de Chernobyl E aí saiu isso aqui, gente Eu sou um vampiro Gente, é o seguinte, passou o Halloween, né? Passou E cá estou eu pra gravar o que pra vocês? Um jogo de terror Que vocês gostam de me ver passando medo? Então vamos lá, né? Passar medo E é o seguinte, baixei o jogo aqui É um jogo de terror Eu entrei num elevador pra subir pro meu andar e tal E aí o elevador, ele caiu Ele caiu todo Caiu até o porão E quem mora lá? Adivinha, gente? É o porão, mas alguém mora lá Nós temos que sair desse lugar Como é que nós vamos sair? Eu não sei Vamos descobrir Ai, gente, meu olho tá bucado Vai jogar ele Ai, já começou o jogo Eu tava esperando uma entrada Eita, gente Tem luz? Não tem luz E ele ainda anda que nem uma lesva Ué, mas se o elevador caiu até o final Por que que tem uma escada? Gente, mas isso aqui não faz sentido nenhum Estou escutando barulho Ah, é O elevador abriu, gente Ai, perfeito Vamos lá Eu moro no décimo andar aqui Eu achei que a gente já tinha caído Ué Aqui é o primeiro Foi certinho onde eu queria Agora a gente caiu no porão Eu tava achando que a gente já tava no porão Gente do céu Eu só consigo enxergar aqui Será que eu... Gente, o elevador fechou É claro que o elevador ia fechar O negócio aqui tá pingando Eu não posso pegar esse negócio aqui, não? Não posso, né? Que tá na lanterna Alguém me ajuda Engraçado que o elevador não tinha nem aquele botão lá de ajuda, sabe? Agora acontece alguma coisa Gente, mas eu não tô enxergando nada Como é que eu vou andar? Vocês estão enxergando alguma coisa, né? Mas e eu? Do jeito que aqui não tem nada? Eu tô indo de casa Pra eu conseguir me alocorrer Alguém tá... Não foi só eu que caiu num porão, não, gente Tem mais alguém aqui que caiu no porão, moço Você tem uma lanterna por aí, por acaso? Pra eu conseguir enxergar esse moço que se equipou você? Gente do céu, eu não tô enxergando nada Mas aqui tem alguma coisa acesa Ué Gente do céu, eu achei que era alguém aqui É um... É um... É um... É coisa Esqueci o nome disso De apagar fogo Como que é o nome disso? Me dá o medo de olhar pra trás Que senhor amado Ai, agora eu tenho uma lanterna Levei um susto pegando a lanterna Como é que é possível? Não, essa lanterna aqui, nada Eu acho que é a mesma Tava melhor pegando no chão Por que que a lanterna tá piscando, gente? Precisa de bateria isso aqui? Não tô entendendo O meu coração, ele tá batendo forte Por que que ele tá batendo forte? Que susto! O que que foi isso? Não tá aqui não A gente tinha uma... 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 Luz Que eu acho que... Ah, eu achei que era uma bateria Pra luz parar de piscar Ai Abre a porta Tá fechada Tá tudo tão apagado, né, gente? E essa lanterna piscando E uma garrafa Pega a garrafa Jogando um bicho Tô com tanto medo Que não tá escrito Quem tá pra eu parar de jogar? Gente, mas o cara era fumante Credo Minhaca Que aí? Não consigo nem passar por cima do colchão Que que é isso? Que que é... Ô, gente Isso aqui não é o que eu tô pensando não, né? Não é não, né? Cadê a chave daquela porta? Não é possível que tenha mais lugar aqui, né? Quer dizer Pô Que isso? Eu não consegui nem ver o que que era o bicho Acho que a gente tem que sair por aqui, né? É Vocês viram? Tô caralho olhando Será que isso? Eu fui o chiqueiro Ele bateu aqui, né? Que isso aqui? Ai, gente Abre a porta, mariquinha Eu quero subir no elevador O elevador não tem energia, gente Essa porta... Caraca, o cara tem 3 metros de altura Que isso? Ele foi por aqui A gente tem que ir por aqui Delícia Delícia demais Melhor essa lanterna, por favor Não para de piscar, gente Que isso? A porta tá trancada Já já ele vem aqui abrir Pra nós entrar Gente, ele tem 7 metros de altura E eu achei que era 2 Vamos ser best friends Best... Melhores amigos Eu posso te trazer comidas aqui Sumido aqui Será que a chave tá aqui? Ótimo Ótimo Não tinha nada demais aqui Não, pra mim Esse cara é um inútil Então o que? O que é isso, gente? O que é isso? Eu só tenho mais educação Como eu ouço pra esse seu amigo Não dá nem pra enxergar Tá quase abrindo Dá um morro nessa porta Que ela abre Será que eu tenho que ir Naquela outra porta? Será que ele abriu Aquela outra porta do fundo? Não abriu aqui O que é isso? Ai, tem uma senha Gente, o código tá atrás Do armário vermelho Que armário vermelho é esse? Ai, não lembro E tô com amnésia Eu acho que é aquele negócio Amarelo Amarelo Acho que é aquele negócio Vermelho que tinha lá Longe Eu não lembro O armário vermelho É daqui, ó Né? Ah, tem mais uma foto Aqui dele Ah! Sabe o que é pior? Eu virei até devagar Porque eu falei assim Eu tenho certeza Que ele tá atrás de mim Eu tenho certeza Absoluta que ele tá atrás de mim Dito e feito, hein, meu Vamos voltar aqui Pra ver o armário e tal Atrás do armário Como é que vai estar Como é que eu vou ver Que tá atrás do armário, gente? Será que não é esse armário? É possível Poxa, a foto sumiu Vamos Tá, eu vou Eu vou ir em busca De outro armário vermelho Será que tem outro Vermelho? Outro armário vermelho Pessoal Tem outro armário vermelho Aqui Pra vocês Cristo Ai, por favor Pessoal Me ajuda Me ajuda Tem mais de um armário vermelho Tem muito armário vermelho O que mais tem aqui É armário vermelho Impressionante Olha, que você tem que ficar olhando Pro armário Aqui R$19,90 R$19,90 Pessoal R$19,90 Vamos correndo Não importa quem tá aqui Ai, meu Deus Mas e se ir correndo Não dá pra ver a luz R$19,90 Não vamos correndo não Vamos devagar Alô, moço Alô, moço R$19,90 Pessoal Acredite se quiser Mas é R$19,90 Apenas R$19,90 E leva esse monstrengo Pra sua casa Tá batendo na porta Eu não tô nem aí Vai ficar batendo Rápido R$19,90 Aprei logo Por favor Fez essa porta Gente do céu O que é isso aqui Ó, uma chave Que a gente precisava O que que eu não consigo pegar a chave Não tô entendendo Ferramentas Ferramentas de sobra Se a gente pegar isso aqui A gente consegue Ó, ó O que a gente precisava aqui Ai, eu tô com tanta vontade De ir no banheiro Que vocês não tão entendendo A gente já conseguiu Abrir essa porta Pra gente voltar lá E abrir com o pé de cabra A outra porta Aquelas madeiras lá, né Ai, gente A luz tá vermelha Ai, a luz não tava vermelha Mas tem luz, né Ah, essa é a outra porta Que tava fechada Perfeito E agora? Eu não vou entrar, não Consegui abrir aqui Ah, a caixa de energia, gente Agora eu consigo Usar o elevador Ele não vai vir 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 Ele não tá aqui Abre a porta do elevador Por favor Gente, que dificuldade Não tô entendendo a dificuldade Abriu Abriu Não olha pra trás Como é que eu vou Colocar o andar? O andar é o 10 Pode subir Sobe Consegui! Eu não descobri o que tinha naquela sala E eu nem vou descobrir Quem quiser procurar aí Pra saber o que acontece naquela sala Procure Mas eu acho que eu ia ficar presa Então naquela sala Eu não entro Naquela sala Ninguém Enfim É isso, pessoal Quem quer mais jogo de terror? Que eu vou trazer mais Se vocês quererem ou não querendo Passei mal Beijo Gente Tchau